O leão já cumpre! 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 Alô, Nação Tricolor! Aqui é o Marcelo Bueck, o leão de Fortaleza. Venho convidar a todos a comparecerem amanhã, sábado, das 8h às 15h, no Emoce, a ajudar o nosso tricolorzinho Kelvin, que está necessitando de doação de sangue, e que todos possam lá comparecer e ajudá-lo. Nós do Grupo Fortaleza, os jogadores, comissão e direção, agradecemos desde já de coração e que a gente possa junto ajudar esse nosso grande amigo Kelvin a sair dessa. Um grande abraço!